Agora vamos. Amém. Pode começar? Pode, Ná. Fica à vontade. Pronto. Até às oito, né? Ok, ok, ok. Vamos lá, meu povo. Vamos orar, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E tudo que fazemos é para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Nós estamos aqui neste momento e concedamos este tempo a Ti. Nós concedamos este tempo as direções do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos te chamar bem-vindo, Espírito Santo, para que você faça como você quiser, da maneira que você quiser, que possamos ser instruídos acerca da verdade da Tua Palavra, Senhor. E que não sejamos mais os mesmos, Pai. Porque queremos, sim, crescer no conhecimento da Tua Palavra, a Tua Palavra se liberta e traz vida, que se transforma, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, eu acho que o Hugo comentou com vocês, né? O tema da nossa aula, que é como ser criado pelo Espírito. E é maravilhoso esse tema, é maravilhosa essa matéria. A gente vai ter um tempinho junto para discutir algumas coisas. Nós vamos ver algumas coisas de como, né? Quais as maneiras de sermos guiados pelo Espírito Santo? De que maneira que guia? Como o Espírito Santo guiava os homens e mulheres de Deus na velha aliança? Como ele guia agora na nova aliança? O que que é a profecia para esse tempo? Nós vamos ver diferenças de visões, sonhos. Nós vamos ver a natureza tríplice do homem. Enfim, vai ter muita coisa para a gente ver. Eu creio que vai ser um tempo muito bom, muito precioso, que o Senhor preparou para a gente. Mas, de uma vez, eu quero dizer que é uma honra para mim, amém, estar aqui com vocês. E também, não me importa de me interromper, tá bom? Se vocês quiserem me interromper, fazer comentário, pergunta, para mim é um prazer. Eu estou aqui para dividir o que Deus tem compartilhado comigo, mas eu sei que cada um também tem coisas para ser compartilhado. Então, no momento que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, ok? E para começar, nós vamos abrir o nosso texto lá em Romanos 8, por gentileza, no versículo 14. Gente, está falhando um pouquinho, mas bem pouco. Dá para a gente ir. Se porventura vocês não entenderem alguma coisa, cortar aí, eu vou interromper caso falhar alguma parte assim que não dê para entender. E vocês também podem pedir para ela repetir, tá? Por favor. Mas está bem melhor que estava. Dá para ir. Romanos 8,14. É, vai me dando feedback aí. Romanos 8,14. Vai me dando feedback, Gu. E cadê o povo? Eu não estou vendo mais ninguém. Não está vendo? Não. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas comigo. Eis, me aqui. Você não está vendo ninguém? Só você. Puxa, que bom para você. E que ruim para todo mundo. Mas para a semana que vem você baixa o app, daí fica tudo mais fácil. Bom, mas eu vou ficar prestando bastante atenção em você. Aí você pode dar aula tranquila que eu estou prestando atenção. Ok, ok. Depois eu vou perguntar, hein? Então, obrigada. Vamos lá. Então, aproveita e leia por gentileza. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Então, nós somos o que hoje? Filhos de Deus. Amém? Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ou pelo menos é do desejo do Senhor que nós sejamos guiados pelo Espírito dEle. Então, acredito que eu me mexo bastante, né? Deixa eu ficar quieto aqui. Pronto. E a cadeira ainda vai para lá e para cá, mas está tudo bem. Então, é do desejo do Senhor que nós sejamos guiados pelo Espírito dEle, que hoje habita no nosso Espírito. E para começar a matéria, é claro que eu vou vender o meu texto. Então, eu quero dizer a importância. Qual é a importância de ser guiado pelo Espírito? Então, eu sei que a gente tem muitas coisas para ver nesse tempo. Mas hoje, assim, eu quero focar especificamente na importância de sermos guiados pelo Espírito. Porque tem meios, como eu falei, tem meios de ser, tem os meios que o Senhor fala conosco. Mas existe uma importância de sermos guiados pelo Espírito. Alguém quer falar a importância? Vamos ver. Vai, a gente quer participar. É a primeira pergunta. Vai, Gu, qual a importância? Uai, o Espírito Santo, ele é o nosso professor, nosso ajudador. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, se a gente aprender a ser guiado por ele, a gente não erra na vida, né? A gente não tende a não quebrar a cara, né? Pronto. Tem mais. Uai, eu não estou vendo a carinha de ninguém, mas eu estou ouvindo. Ah, eu acho que resume isso aí mesmo. A gente acerta o caminho, né? É, só completando o que os meninos falaram, realmente, né? O Espírito Santo é o nosso ajudador, né? Quando a gente tem, não sei, nossos problemas, nossas dúvidas, o Espírito Santo, ele nos guia, nos orienta. E a gente entende que aquilo vem do Senhor. E a gente também entende quando não vem do Senhor. Então, acho que a gente é realmente guiado, né? Através dessa comunhão com o Espírito Santo. Pronto, amém. Mais alguém? Eu acho que o Espírito Santo é alguém que é uma pessoa, então, tipo, ele está caminhando o tempo todo com a gente, então, ele intercede quando a gente não sabe orar, quando a gente pensa que a gente não sabe orar, a gente pede ajuda nele e aí ele nos ensina a orar, intercede junto conosco. E é isso na prática, assim, no dia a dia também, nos dá discernimento. Aí fora os frutos que também são gerados através do Espírito Santo, os frutos que a gente pode ter e a gente ser guiado em todo o tempo. Então, assim, é a pessoa que vive dentro de nós e que se nós formos guiados por ele, a gente vai viver só, sei lá, em plenitude. Amém. Amém. Agora, Deus, esse povo já deu a aula completa. Amém. Mas é verdade. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso ajudador. É quem hoje, Senhor Jesus, deixou para virar o nosso Espírito para nos viajarmos nos nossos caminhos, né? Mas hoje eu quero colocar a importância do cumprimento dos propósitos. Porque nós sabemos que nós estamos aqui, eu, cada um de vocês, nós temos sim um propósito a ser cumprido. O cara não tem propósito específico. Então, eu diria que se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós não iremos cumprir o propósito que tem noveno a nós. Então, assim, um cristão não tem plenitude na sua vida cristã sem a direção do Espírito Santo. Um cristão não pode construir o propósito para o qual ele foi criado sem a direção do Espírito Santo. Então, dentre tantas coisas importantes, nós temos que aprender a respeito da palavra de Deus, mas eu acho que o ser guiado está em uma das coisas mais importantes. porque não adianta nós abrirmos a Bíblia de capa a capa, não adianta nós ficarmos 24 horas dentro de uma igreja se nós não sabemos discernir a nossa prescrição, se nós não sabemos como sermos direcionados por ele. Porque ele nos dá a instrução. Como vocês mesmos disseram, ele é o ajudador, né? Ele é o nosso GPS, ele é o nosso guia, e é impossível nós cumprirmos os propósitos, se nós fomos guiados pelo Espírito Santo. E o nosso maior exemplo disso é Jesus. Amém? Nós sabemos que Jesus era um homem guiado pelo Espírito Santo. Você suporta? Ele era um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo. E por isso, ele foi cumprindo o propósito dele com excelência. Somente por isso, ele pôde fazer o que ele fez, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Querido, ninguém passa o que Jesus passou se não tiver condição no Espírito que existe propósito, que existe uma direção, que existe uma voz, que existe um caminho, que existe um propósito. Eu creio que a maioria dos cristãos se param no meio do caminho com a sua vida, com o evangelho, com a carreira que está proposta. Aqueles se param no meio do caminho. Certamente é porque desanimaram por não ser já pela Espírito Santo. E às vezes se cruza, às vezes quebra a cara, às vezes erra o caminho, e às vezes fica sem força para voltar. Mas Jesus é o nosso maior exemplo de como ser liado pelo Espírito Santo. Ele era tão convicto, tão convicto, e tão sensível à voz do Espírito, que ainda que outras vozes se levantassem, que ainda que outras pessoas tentassem parar ele, ele não ouvia outras vozes, porque ele estava firme e ouvia a voz do Espírito Santo. Eu gostaria de abrir lá em Mata, 16. No versículo 23. E nós vamos ver tamanha convicção de Jesus. Mateus. Vocês estão me ouvindo bem? É Mateus o quê? 16, 23. Eu vou ler a parte do 21. Está ouvindo bem, Lu? Está dando umas falhadinhas, Ana, mas dá para estar tipo uns 80%, assim. Dá para acompanhar. Dá, porque se quiser eu conecto pelo celular, mas tá bom, vamos lá. Você acha que fica melhor pelo celular? Ah, não sei. Não tem ninguém que eu trouxe o trabalho, né? Tenta para ver. Tenta, então. Porque é cansativo escutar, assim, falhando, né? Dá para ouvir, mas dá para ouvir a mensagem. Mas faz assim, Ana. Conecta do celular e fica ligada aí. Só muta. Porque aí a gente não perde tanto tempo. Se não ficar tão bom pelo celular, você volta por aqui. Beleza, vamos lá. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. A pessoa vai fazer aula lá na Paraíba, volta falando Eita. Tudo é Eita. Lá na Paraíba, tudo é Eita. Oi, Ju. Não mais, Gu. Tô brincando. Pronto, Mateus 21 diz assim. Desde esse tempo, começou o Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. E sim, da dos homens. Então, como nós estávamos dizendo, Jesus era um homem convicto e guiado pelo Espírito Santo. Tanto é que Pedro, por um momento, quis dizer que ele queria, não, peraí, Jesus. Não é bem assim. Você não precisa sofrer todas essas coisas. Você não precisa passar por tudo isso. E, aparentemente, esse era um conselho de vida. Vocês concordam? Às vezes, muitas pessoas tentam vir com conselhos, aparentemente, de vida para nós. Mas, na verdade, está nos tirando do propósito. E se nós não estivermos sensíveis à direção do Espírito Santo, facilmente a gente sai do propósito e a gente migra bem distante, sem perceber. Porque, aparentemente, esse era um conselho bom. Quantos aqui querem passar por perseguição, por sofrimento? Quantos aqui querem sofrer o que Jesus sofreu? Graças a Deus que nós não precisamos, porque ele sofreu no nosso lugar. Mas, o que eu quero trazer é a importância do ser guiado pelo Espírito Santo. Porque, se Jesus não tivesse convicção, querido, ele poderia ter recebido esse conselho como conselho de vida. E ele poderia ter se desviado do propósito. Assim como a gente vê lá em Hebreus 12, que diz que, lá no versículo 1, para nós nos livrarmos de todo o peso e de todo o pecado. Ou seja, existem pesos e existem pecados. Há uma diferença do que é peso e do que é pecado. Por quê? Porque o pecado é raoal. E, muitas vezes, por falta de sensibilidade, por falta de ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos migrado longe do propósito de Deus. Ainda ontem, eu estava conversando com o meu pastor sobre isso e ele dizendo que, nessa época aqui de pandemia, que as pessoas estão só online, as pessoas estão se distanciando, quantas pessoas têm perdido um senso de propósito? Porque não estão numa igreja, porque não vão num culto. Ou seja, o senso de propósito não está firmado dentro da pessoa. E, certamente, quando vier outras vozes, ela vai ouvir outras vozes e vai se desviar do propósito. Sabe, antes de entrar a fundo na matéria, eu quero enfatizar a importância do conhecer do propósito. Para você poder não desviar da voz do Espírito. Eu sei que tem muitas coisas para a gente ver, mas eu acho que se a gente não voltar ao nosso senso de propósito, se a gente não se firmar naquilo que fomos chamados para fazer, se não estivermos sensíveis no Espírito, com o nosso Espírito aguçado, assim como Jesus estava, nós vamos começar a pegar outros caminhos. E eu sei que eu estou falando isso guiada pelo Espírito Santo, porque eu nem tinha preparado para falar sobre o propósito. agora, um pouquinho antes da aula, veio isso muito fortemente no meu coração. Pessoas têm perdido o senso de propósito, têm se desviado. Por conselhos aparentemente bons. Então, amém? Essa matéria veio para que a gente não se desvie do propósito, para que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, e para que eu e você possamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados, para o qual fomos criados. Ah, mas e se eu errar? Se nós errarmos o caminho, nós temos um ajudador fiel, que certamente vai recalcular a rota, assim como o GPS, né? Quantos aqui utilizam o GPS? Eu utilizo muito, todos os dias. Se nós errarmos o caminho, certamente o Espírito Santo, ele vai recalcular a rota e vai nos trazer de volta para o caminho. Mas, por isso, a importância de estarmos guiados e sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de abrir lá em João 14, no versículo 17, e eu vou pedir para alguém ler para mim, alguém que se prontificar. João 14, no versículo 17. Vou comentar uma coisa, Nath. Você falando, só um minuto, Darlana. Você falando, eu me lembrei assim. Quantas vezes a gente recebe conselhos de pessoas, às vezes de maneira encherida a pessoa vem e dá uma opinião, e as pessoas estão com boas intenções, porque elas gostam da gente, mas elas não sabem o que elas estão falando. Muitas vezes não é algo do Espírito. Você sabe para que lado você tem que ir, você está dentro de um propósito, aí vem aquela tia, ou aquele amigo seu que não é crente, ou até aquele amigo crente que está meio desacordado. Não, por que você não faz tal coisa e tal? E a gente precisa estar ligado para saber se é a voz do Espírito usando alguém para falar conosco, ou se é só um desacordado falando uma coisa da carne. Por isso a gente precisa estar, porque é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Pode ler, Darlana. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Glória a Deus. Então isso é o quê? Jesus falando sobre a promessa do Espírito Santo, que ele habitaria em nós. Isso ele fala no futuro, por quê? Porque ele ainda não tinha morrido, ressuscitado, e o Espírito Santo não tinha sido derramado. Hoje nós podemos afirmar com convicção que o Espírito Santo habita, já habita dentro de nós. Não vai habitar, ele já habita. Para aqueles que são nascidos de novo, o Espírito Santo já habita dentro de nós. E por isso nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode me dizer, mas parece que eu não escuto a voz dele, ou parece que por muitas vezes eu não consigo perceber, ele falando comigo, ele me dirigindo. Mas Jesus disse que nós somos, conhecemos o Espírito Santo. O mundo não conhece, não é assim que ele diz? Mas vós o conheceis. Ou seja, é uma afirmação. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro, conhecem o Espírito Santo. E nós sabemos que uma vida de fé não é por aquilo que sentimos, mas é por aquilo que cremos. Ou seja, se Jesus disse que nós conhecemos o Espírito Santo, é porque nós o conhecemos, independentemente se você sente ou não sente. Independentemente se às vezes surgem dúvidas ou não. Mas nós agimos pela fé. Então, uma coisa muito preciosa que eu aprendi, é declarar isso. Eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço. Obrigada, Jesus, porque você disse que eu conheço o Espírito Santo. Então, eu conheço o Espírito Santo. E porque eu conheço o Espírito Santo, eu posso ser guiada por ele. É uma afirmação de Jesus. E a gente às vezes lê esse versículo, e passa desapercebido e fala, porque vós o conheceis. Não, é uma afirmação. Nós conhecemos o Espírito Santo, querido. Se nós conhecemos, nós podemos ser guiados por ele. Nós podemos ser guiados por ele para cumprir o propósito para o qual nós somos criados. E discernir as outras vozes. Como o Gu disse, existem muitas vozes, muitos conselhos errados, que aparentemente trazem vida como o de Pedro para Jesus. Mas se você não tiver a convicção de que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo habita em mim, nós podemos sim desviar para ouvir outras vozes. Mas eu quero te incentivar a começar a declarar esse versículo como uma verdade real, hoje, para você e para mim. Nós conhecemos o Espírito Santo. E ponto final. Se a palavra diz, eu creio. Independentemente do que eu sinto. Porque a fé não é sentimento. Amém? Às vezes, a gente leva a vida tão na correria que dá a impressão que o Espírito Santo nem está ali, né? Às vezes, a gente passa o dia inteiro e nem fala para o Espírito Santo. Faz tanta coisa que parece que ele nem está ali. E, às vezes, dá a impressão de que nós não o conhecemos. Mas, no Espírito, nós o conhecemos. Talvez com a nossa mente, não. E nós vamos, mais para frente, falar a diferença de corpo, homem e espírito. Eu sei que, provavelmente, o Gu já falou alguma coisa com vocês a respeito disso. Mas eu creio que esse assunto é imprescindível. E é algo que nós precisamos sempre estar ruminando para que isso seja bem claro para nós, sabe? Bem claro para o nosso Espírito. Então, querido, nós conhecemos o Espírito Santo. Também diga comigo, eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço... Eu conheço o Espírito Santo. Eita, Glória! Desse jeito. É uma verdade e ponto final. Entende? Nada muda porque a palavra de Deus diz ponto final. Isso é fé, querido. Declara, porque isso é real. Isso vai se tornando cada vez mais real. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, Ele nos guia e ponto final. Amém? E eu quero também falar sobre decisões diárias que nós temos que tomar, né? Todo mundo aqui toma decisões diárias. Amém? Todos nós, seja grande ou seja pequeno, todos nós temos que decidir alguma coisa. Seja na hora de acordar, que roupa colocar, para onde ir, que caminho ir, e até mesmo em decisões grandes. Mas, muitos de nós temos usufruído do benefício do Espírito Santo somente para decisões grandes. Nós temos buscado com fervor a direção do Espírito Santo quando diz respeito a decisões grandes, né? Tipo, sobre algum emprego, com quem casar, alguma coisa assim, sabe? Sobre jogar na loteria. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Então, assim, sobre assuntos grandes, decisões maiores, às vezes a gente busca alguma resposta de Deus, né? Mas eu quero hoje trazer e te incentivar também a buscar direções do Espírito Santo sobre assuntos pequenos do dia a dia. Como eu falei, todos nós tomamos decisões todos os dias, todos os momentos. e a gente precisa começar a treinar o nosso Espírito para ele nos direcionar em coisas pequenas. Porque quando for vir coisas grandes, você vai estar tão treinado que isso vai ser fácil. Vai ser bem simples. Porque você treinou nas coisas pequenas. Por que não perguntar para o Espírito Santo o que comer, que roupa vestir, que caminho ir? Sabe, a gente começa a treinar o nosso Espírito a escutar o Espírito Santo de Deus que habita no nosso Espírito. E começa a ser fácil. E quando vier decisões maiores, decisões mais difíceis, você vai falar Ah, já sei o que fazer. Eu já sei como agir. Porque eu já agi assim ali e deu certo. Então, a gente precisa treinar o nosso Espírito. Amém? E a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Vocês já tiveram a justiça de Deus? Não, né? Teve realidades da nova criação, né, Gu? Oi? Tá me ouvindo? Tô, você não tá me vendo? Eu tô fazendo joia pra você. Tivemos realidade. Não tá vendo ninguém? Tá vendo outras pessoas? Agora eu tô vendo. Você começou a falar e eu tô te vendo. Ah, tá. A gente teve realidades, já tivemos fé, mas a Aline e a Stephanie Carvalho não teve nenhuma dessas matérias. Essa é a quarta. A gente tiver uma autoridade do crente com o Diego. Autoridade do crente, é. Pronto. Entendo. Então. Peraí que... Gente, minha cadeira. Essa cadeira fica dançando aqui. Você tava dizendo que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E vocês concordam que é impossível nós vivermos pela fé sem sermos guiados pelo Espírito? É impossível, querido, viver pela fé sem ser guiado pelo Espírito. Abra comigo rapidamente lá em Romanos 1,17, que vai dizer que o justo vive pela fé. Pode ler alguém. Romanos 1,17. Quem achar mais rápido leia por gentileza. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito. O justo viverá por fé. Isso. Exatamente. Ou seja, nós somos justos amém? Vocês já tiveram realidades da nova criação e ainda os que não tiveram a gente sempre tá dando uma pincelada sobre isso sobre a nossa nova realidade sobre o nosso novo nascimento sobre o nosso novo homem espiritual né? Quando nós nascemos de novo então nós que somos justificados em Cristo nós que nascemos de novo nós vivemos pela fé só que é impossível querido nós vivemos pela fé sem sermos guiados pelo Espírito Santo porque a fé vê com os olhos do Espírito a fé não vê com os olhos naturais como eu falei a fé vê com os olhos do Espírito e se nós não discernimos e não fomos guiados pelo Espírito Santo com certeza querido nós não vamos andar em fé e o justo não tem outra maneira de viver senão pela fé nós não temos como viver outra vida senão pela fé é o nosso novo pacto é a nova aliança não é mais por obras mas é pela fé e lá em Salmos 32,8 Salmos 32,8 vou ter que abrir na minha Bíblia de papel porque meu celular quem pode ler do versículo 8 ao 10 por gentileza tema toda a terra o Senhor temo-no todos os moradores do mundo porque falou e tudo se fez mandou e logo tudo apareceu o Senhor desfaz o conselho das nações quebranta os intentos dos povos é Salmos 32 é 32,8 não é isso não, né? é, eu tô eu também acho que e errado, gente é 32,8 32,8 ao 10 é a nova versão essa daí desculpa eu li errado mesmo versão Stephanie Bonjardim recebe aí, irmãos recebe ó, 32,8 instrui e ensina o caminho que deve seguir guia com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não atirem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará amém glória a Deus olha só o que o Senhor diz instrui-te e te ensinarei o caminho que deve seguir ou seja como hoje o Senhor nos instrui e nos ensina o caminho que deve seguir é através do Espírito Santo e depois nós vamos ver outras maneiras pela palavra enfim outras vozes outras maneiras que o Senhor fala conosco mas como eu falei hoje até pelo pouco tempo que eu tenho eu quero só focar na importância de ser guiado mesmo e na importância dessa matéria amém para que você volte nos outros dias com mais expectativa então assim o Senhor fala o que vou te instruir vou te ensinar no caminho que você deve andar e hoje com os olhos iluminados com a revelação do novo pacto do Espírito de Deus que habita no nosso Espírito com essa revelação nós entendemos que Ele nos instrui pelo Espírito e olha só o que Ele diz para nós não sermos como o cavalo e como a mula que faz por quê? porque são dominados porque são obrigados sabe? nunca foi o plano de Deus para nós que nós o obedecêssemos por quê? por imposição por lei por regra por domínio o cavalo desrespeita aqui a força, né? e a mula a mula teimosa burra então assim nunca foi o desejo de Deus nos manipular como se fôssemos um cavalo uma mula como a gente manipula coloca o cabresto e fala ó você vai pra cá elas até vão vocês concordam mas por quê? porque ouviram a voz? não porque foram dominadas porque foi imposto isso a elas e o Senhor nos diz aqui pra gente não ser como cavalo e como mula ou seja é possível nós sermos como eles é possível infelizmente alguns cristãos estão obedecendo a Deus mas por imposição não pela direção do Espírito mas pela lei pelo mandamento pela imposição então eles até obedecem mas como o cavalo e a mula obedecem com o cabresto e hoje é tão linda essa revelação do Espírito Santo em nós do ser guiado dessa comunhão plena que temos hoje com Deus esse livre acesso que temos por que nós vamos depender de outras coisas se não dele do Espírito por que nós vamos depender às vezes de uma profecia ou sabe essas coisas claro que são bem-vindas vários ensinamentos pregações isso é maravilhoso mas a nossa dependência é do Espírito que habita em nós Jesus morreu pra isso ele mesmo disse eu vou pai mas eu vou deixar o Consolador por que? porque vocês vão conhecer esse Consolador porque ele vai habitar dentro de vocês isso é tão forte é tão precioso que a gente precisa usufruir e agarrar isso e isso é uma arma que nós temos e às vezes nós não temos utilizado essa arma às vezes nós não temos usufruído do guiar do ser guiado nas pequenas e nas grandes coisas e como eu falei querido se não fomos guiados pelo Espírito de Deus nós não vamos cumprir o propósito nós não vamos ter senso de propósito nós vamos desviar no meio do caminho nós vamos estar olhando pra homens se o homem cair eu caio se o homem vier com um conselho eu vou escutar por que? porque eu não sou guiada eu não tô sabendo discernir o ser guiado e Jesus o próprio Jesus deixou o Espírito Santo dentro de mim e de você então nós não podemos mais aceitar viver uma vida cristã baseado em achismo em outras vozes errando todo momento querido não eu sei que se errarmos como eu falei ele vai recalcular a rota tá tudo bem mas por que? eu vou ficar errando se eu tenho um consolador dentro de mim se eu tenho um ajudador dentro de mim se eu tenho um Espírito Santo que me guia a toda a verdade se nós o conhecemos porque ele habita no nosso espírito e isso não muda ele não se retira por que? eu vou aceitar eu vou aceitar errar em cada esquina errar em cada pequena decisão ou cada grande decisão a gente precisa treinar o nosso espírito nas pequenas coisas como eu falei nas pequenas decisões ele tá disponível ele habita em mim ele habita em você ele é uma pessoa como o Darlan disse ele é uma pessoa uma pessoa exige relacionamento comunhão conversa mas sobre isso a gente vai falar mais profundamente mas se você hoje sair dessa aula com a consciência da importância de ser guiado como isso é precioso como isso é importante como isso é essencial pra mim já vai ter valido a pena amém e eu gostaria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios no capítulo 2 1 Coríntios no capítulo 2 eu creio que a gente vai ter que encerrar com esse com esse texto ou se der tempo a gente vai mais um pouquinho vamos ver 1 Coríntios no capítulo 2 a gente vai ler a partir do versículo 9 aí eu mesma vou ler tá bom? pra ganhar tempo 1 Coríntios 2 a gente vai ler a partir do versículo 9 que esse texto muitas vezes né eu creio que todos conhecem e muitas vezes é usado pra falar dos mistérios de Deus né de como Deus tem mistérios de como a gente ainda não tem noção do que Deus tem pra fazer né então ele começa assim nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam eita glória tem uns que lê por aí pronto e acaba mas quantos sabem que depois do versículo 9 vem o versículo 10 e no versículo 10 diz assim mas Deus Nolo revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas dos homens se não o seu próprio Espírito assim também as coisas de Deus ninguém conhece se não o Espírito de Deus ou seja querido olha que texto maravilhoso às vezes a gente né tão acostumado a ouvir somente o versículo 9 que diz que Deus né nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou mas mas Deus Nolas revelou pelo Espírito ou seja querido Deus não quer ter segredo conosco o Espírito Santo ele não quer ter segredo ele nos revelou mas como pelo Espírito como eu falei não é pela nossa mente não é pelo nosso sentimento mas é no Espírito e o Espírito não sente o Espírito crê você não precisa sentir você não precisa sentir que conhece o Espírito Santo se a palavra de Deus diz Jesus diz ponto final você conhece desenvolva vá e a mesma coisa aqui querido o Espírito Santo Deus Nolas revelou pelo Espírito Deus não é um Deus de mistério é claro que tem coisas que a gente ainda não conhece claro imagina se a gente conhecesse tudo sobre Deus a gente seria Deus não Ele então de fato existem coisas que ainda a gente não entende porém mas o que nós precisamos saber acerca da nossa vida do nosso propósito do próximo passo Deus Nolas revelou pelo Espírito e onde o Espírito de Deus habita em mim e em você no nosso Espírito Ele habita em nós e Ele nos revela coisas concernentes a Deus olha só as coisas assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus e olha no versículo 12 ora nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente olha que tremendo nós não recebemos o Espírito do mundo mas nós recebemos o Espírito de Deus para que? por que que nós recebemos? para que a gente possa conhecer o que por Deus já não foi já não foi nos foi dado gratuitamente isso é muito poderoso por isso que nós precisamos usufruir de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós Ele quer nos revelar as profundezas de Deus o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus e traz no nosso Espírito e nós vamos falar como eu disse mecanismos para que isso aconteça e um desses mecanismos é a oração em outras línguas e nós vamos falar sobre isso mais para frente então se existem essas verdades que hoje são verdades para nós se o Espírito de Deus nos revela coisas no nosso Espírito acerca das coisas porque que nós vamos nos contentar e sempre andar perdidos como eu falei sem o senso de propósito sem saber porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo sabe voltando lá em Hebreus 12 que eu disse de se livrar dos pesos e pecados às vezes querido o que nós estamos fazendo não é nem o pecado mas às vezes é peso às vezes está atrasando o seu propósito às vezes você está fazendo algo que sabe não está cooperando para o seu propósito você está perdendo tempo porque a gente precisa viver de maneira proposital e quem nos faz viver de maneira proposital o Espírito é a voz do Espírito é o ser guiado em tudo em todos os dias porque senão sem que a gente perceba os dias passam os anos passam e aí na hora que a gente olha para trás você não construiu nada acerca do seu propósito e ele quer nos guiar em todas as áreas da nossa vida amém dá para falar mais um pouco ou já dá sim que a gente atrasou um pouco para começar pode ir sem problema pronto então eu só vou finalizar com mais dois versículos tá bom que eu na verdade eu quero falar sobre o guiado de Romanos 8 e de João 16 né porque existem duas definições e eu vou ler aqui para vocês tá bom em Romanos 8 14 que nós lemos que diz assim pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e lá em João 16 13 se vocês quiserem anotar para ficar mais rápido João 16 13 diz assim quando vier porém o Espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade porque não falará de si mesmo mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir em Romanos 8 14 o guiar vem da palavra água que significa guiar conduzir conduzir segurando as mãos levando deste modo ao destino final olha que tremendo seguir acompanhando até um lugar e o guiará de João 16 que nós lemos é odogel a palavra e significa ser um guia seguir os passos de alguém guiar ser um professor dar a orientação olha que tremendo o guia que é o nosso Espírito Santo que habita no nosso Espírito Paz ele nos guia nos pega pela mão assim como um pai faz com uma criança como que um pai faz pega pela mão e ensina os passos não é por aqui e por que que uma criança segue um pai primeiro porque ela confia no pai segundo porque o pai já conhece o caminho terceiro porque ela não tem medo não é? ela não tem medo ela tá segura com o pai então é é é dessa maneira que o Espírito Santo quer nos guiar segurando pela nossa mão sendo o nosso guia sendo o nosso professor sendo o nosso condutor só que o Espírito Santo não faz nada sozinho tem gente que fala o Espírito Santo que vai me guiar ele é o meu ajudador mas ajudador significa agir junto ele vai agir junto conosco e muitas pessoas colocam a responsabilidade toda pra Deus toda por Espírito Santo agora você faz aí Espírito Santo não ele faz juntamente conosco ele nos pega nas mãos e nos guia nos ensina nos instrui mas ele não faz nada sozinho é totalmente importante né a nossa cooperação com o Espírito Santo é totalmente importante que nós o conheçamos por quê? porque nós não confiamos na voz daquele que a gente não conhece você vai pegar na mão de um estranho e seguir? com certeza não eu não faria isso mas se você conhece o Espírito você vai sem medo assim como uma criança vai com o pai se lança nos braços do pai porque confia porque conhece porque tem segurança então é mais ou menos é mais ou menos isso que deve ser o nosso relacionamento com o Espírito Santo ele é o nosso guia ele nos conduz e certamente ele sabe o caminho melhor que eu melhor que você amém e eu teria eu queria eu pensei que ia dar tempo de entrar hoje na natureza triste do homem não vai dar a gente vai falar a aula que vem porque é imprescindível que a gente aprenda né o corpo alma e espírito para que a gente possa ser guiado pelo Espírito senão a gente vai ter coisas da alma que a gente vai achar que é do Espírito vai ter coisas da carne enfim isso é totalmente importante a gente entender a nossa natureza tríplice e para que a gente possa entrar mais profundo na matéria e espero que você tenha entendido a importância de ser guiado pelo Espírito e esse presente maravilhoso que o Senhor nos deixou para que a gente possa usufruir e se quiser fazer pergunta ou sei lá agora fica aí aberto para vocês comentar alguma coisa eu queria fazer três comentários depois vocês podem se quiser perguntar a gente sempre tenta acabar na hora se alguém precisar sair e depois passar do horário que a gente quiser bater papo aqui também se alguém precisar sair depois fica gravado a primeira coisa que eu queria comentar é sobre o primeiro verso que a gente leu Romanos 8,14 diz pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus repare que Paulo ele não diz todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito ele diz todos os que são guiados são filhos quer dizer aquele que é guiado deixa evidente ah esse cara é filho esse cara é filho porque ele é guiado porque tem os filhos que não são guiados porque ser guiado não é uma coisa trivial por isso que a gente está aqui aprendendo a ser guiado mas aquele que é guiado esse ele mostra ele evidencia que ele é filho de Deus ele dá frutos que vão fazer você ver externamente ah esse cara é filho então não é à toa só que Paulo inverte essa ordem ele não disse todos os filhos são guiados ele disse todos os guiados são filhos não sei se já tinha ouvido isso acho que foi eu que inventei mas faz sentido revelação revelação do Espírito a outra coisa que eu queria falar como Deus é incrível cara porque eu não me lembrava dessa questão de uma das principais assim eu sei que era importante ser guiado pelo Espírito e as coisas até que eu falei no começo da aula mas a questão específica do propósito ontem eu estava ensinando realidades da nova criação e eu estava dizendo que nós fomos justificados no Espírito seremos glorificados no corpo e precisamos desenvolver a nossa salvação ou a nossa santidade que é aquilo que vai determinar o nosso galardão na eternidade né o quanto a gente desenvolve o quanto a gente vive do propósito que Deus tem pra nós 1 Coríntios 3 Paulo vai dizer aquele que é igreja que tem o fundamento que é Cristo aquilo que ele constrói em cima do fundamento é o que vai dizer o quanto de galardão ele vai ter as obras vão passar pelo fogo o que for feno palha vai queimar mas ele vai ser salvo ele deixa bem claro no verso 15 do capítulo 3 de 1 Coríntios mas nós que somos igreja aquilo que a gente constrói em cima do nosso propósito é o que dará galardão a nós então Deus não simplesmente estabelece essa regra e larga a gente deixa esses caras se virar ele que corra atrás do propósito dele pra ele ter o galardão dele não cara ele dá o Espírito Santo com muito zelo e fala é só ouvir o Espírito Santo porque seu galardão vai estourar porque eu vou te guiar em direção ao seu propósito por causa do Espírito Santo então pra mim conectou muito com a aula que eu tava dando ontem sobre galardão e sobre a gente precisar buscar o nosso propósito de vida então fez muito sentido pra mim isso que a Naira falou de o Espírito Santo ser o responsável e nos ajudar em direção no sentido de viver o nosso propósito de vida e a última questão rápida que eu me lembro de um exemplo do Roger que é um amigo nosso lá de Bauru ele dizendo rapaz eu tava nesse negócio de começar a ser guiado pelo Espírito e tal eu tava andando na rua e o Espírito eu senti uma impressão a gente fala assim eu senti uma impressão atravessa a rua e ele atravessou a rua e aí ele falou assim sabe o que aconteceu irmãos e a gente criou aquela expectativa achando que ia ter um assalto naquela rua ia bater um carro ia atropelar quem tivesse aqui do lado da rua e ele falou assim sabe o que aconteceu irmãos? nada não aconteceu nada mas não é isso o importante o importante é que a direção que Deus me deu eu sei que era dele e eu obedeci e o que eu quero dizer pra vocês é que a gente precisa obedecer nas mínimas coisas foi exatamente o que a Naira falou você fica imaginando nossa cara livramento atravessou a rua e o carro veio e rebentou o poste não não é isso mas é nas pequenas coisas é isso é atravessar a rua então vou atravessar a rua a gente começar a escutar o Espírito Santo nas pequenas impressões pra que nas grandes coisas a gente possa também escutá-lo mas não só contar com ele nas grandes decisões da vida mas também nas pequenas certo Nath? te ajudei ou te atrapalhei? eita ajudou com certeza então tá gente podem perguntar aí quem quiser se tiver perguntas o povo é meio quieto sabe Nath? tão tímidos sem perguntas gente colocações conhecimentos diga aí diga aí ontem a gente tava no G100 aqui que é o nosso conversando justamente sobre propósito né como a gente descobrir e tal como a gente encontrar esse propósito pra gente não ficar nadando dando braçada à toa né é legal que em João capítulo 4 lá quando Jesus tá conversando com aquela samaritana lá e os discípulos saem pra comprar alimento lá quando volta eles perguntam pra Jesus ali né o senhor não vai comer mestre você não vai comer e tal né aí ele fala porque ele tava ali ele tava compartilhando a palavra qualquer falando das boas novas pra aquela samaritana né aí ele fala mas mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que me der é não peraí mais pra baixo só um minutinho e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai exatamente ele tava cumprindo o propósito dele que era muito melhor do que até mesmo se alimentar né e até os discípulos ficam meio assim falam assim ah mas será que aquela mulher deu comida pra ele aí ele fala novamente né que ali ele tava cumprindo o propósito dele pra que ele foi criado né porque por isso que ele tava na terra por isso que a gente tem que entender o nosso propósito pra gente caminhar muito mais ter a caminhada muito mais proveitosa né exatamente o propósito é um assunto muito interessante que eu tenho lido livros e livros e livros e tem outros pra ler e é um assunto que me fascina e o Espírito Santo tá aí pra nos ensinar a respeito do nosso propósito amém amados mais alguma colocação dores tristezas de sabores não então tá bom então vamos orar pra gente terminar alguém quer orar tchau tchau